Música Música Minha vida é andar por esse país Pra ver se algum dia eu descanso feliz Guardando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos atores E dos amigos que eu lá deixei Chuva e sol O meu ficar Longe de casa Certo, roteiro, lindo e sassão Na hora de terá E alegria no coração Música Minha vida é andar por esse país Pra ver se algum dia eu descanso feliz Quartando as recordações Nas terras onde passei Andando pelos serpões E dos amigos que eu lá deixei Música Mar e terra Neste e verão Mostra o sorriso Mostra a alegria Mas eu mesmo não E a saudade No coração Música 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 Música